Quero mandar o meu salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais Tamo junto meus mitos, forte abraço e um salve do Agente Negão Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo para vocês, beleza? Adoro! E é, de repente vocês estão se perguntando por que eu estou com esse microfone, né? Não! O motivo de eu estar com esse microfone aqui é porque o outro que eu estava utilizando, né, que... É esse daqui, né, ele meio que deu ruim, que é o que eu mais gosto de usar, inclusive, que me deixa um pouco mais livre Esse daqui é bom também, embora ele também esteja ruim, fica... Dependendo da posição que eu colocar ele, ele fica dando chiados Mas esse daqui realmente deu ruim de vez, entendeu? Não importa a posição que eu coloco o gravador, que ele dá ruim Eu até coloquei aí nos stories aí, você que sabe, tá me vendo falar isso, sabe do que eu estou falando Do porquê que eu estou fazendo isso Só para você ter noção, galera, eu já gravei o react, beleza? É o react do que está aí no título do vídeo Que é o... Saga Sexta-feira 13 Remake, Cronologia e História de Jason Voorhees, Parte 1 Então é esse vídeo que eu acabei de já reagir, beleza? O problema, pessoal, é o seguinte O problema é que como eu estava gravando na hora que eu fiz o react com esse fone aqui O meu gravador, ele não pegou praticamente nada da minha voz Ele só pegou chiado Ele só começa a gravar minha voz na metade do react ali O que eu vou fazer? Eu vou botar o vídeo para vocês agora assistirem, beleza? Eu não sei exatamente o que eu vou fazer aqui Eu não sei se eu vou dubar, eu não sei se eu vou botar a legenda Na parte que eu estiver falando, é claro Mas eu acredito que nessa parte do react não tenha pego tanto chiado assim, tá? Porque chega uma parte ali que vai até o final de boa Mas infelizmente eu estava testando agora aqui Realmente esse já era Bom, amigos, é isso Eu espero que vocês curtam aí o react, beleza? Já vai deixando o seu like aí para poder ajudar o negão Se inscreve no canal, ativa o sininho Para poder me ajudar aí e me motivar Porque sinceramente isso que aconteceu agora Meio que me deu uma desanimada Eu ia gravar até mais vídeos Mas na moral, me deu uma desmotivada boa Então por favor, me dá aí uma força, tá bom? Com o seu like Se você não é inscrito, está chegando agora Caiu de paraquedas aí Você vai ver que tem vídeos todos os dias que eu posto aí no canal Boto dois Às vezes, dependendo da situação, eu boto um Mas na maioria das vezes eu coloco dois vídeos por dia Tenho certeza que você vai gostar Bom, e o jeito já sabe o esquema O espada do negão está ali para você beijar à vontade Continue aí sentados aí Me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem Então, sem enrolação, sem demora Bora para o que interessa Direto para o react Bom, espero que esteja bom aí para vocês, né? Direto para o react, é claro Depois da nossa vinheta, valeu Alexandre Maria Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel E esse é o canal PeeWee QQQ Má, má, má Cara, algumas sagas no PeeWee envelheceram mal E a gente pensou assim A gente tem que tomar essa tarefa ardilosa de refazê-las E mano, a gente sabe que remake no cinema Não é lá uma coisa que funciona muito bem, né? Mas isso aqui não é cinema Isso aqui é PeeWee E PeeWee faz as coisas bem feito Quer dizer, às vezes não É, quase sempre a gente faz as coisas bem feito E hoje é um desses casos Porque a gente vai começar Com o remake da saga Sexta-feira 13 A gente vai passar por todos os filmes dessa franquia Vamos falar as curiosidades Vamos dar as nossas opiniões E você vai ter um conteúdo muito mais completo do que tinha Então, para entender melhor Apaga logo as luzes aí da sua cabana Certifique-se de que todos os carros Estão estragados Para você não poder fugir no meio do vídeo E bora começar o remake da saga Sexta-feira 13 Aqui no PeeWee Tá, 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 tá Like, 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 like E esse vídeo aqui você vai falar assim Nossa, eu já vi essa saga antes Porque eles estão refazendo isso aqui Mano, é vídeo extra A gente não vai atrapalhar a sua saga nova toda quinta-feira Então estamos colocando aqui o remake da saga Sexta-feira 13 Tem que dar aquele apoio maroto E é por isso que a gente está apresentando para você hoje O PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee Se você não sabe o que é um podcast Ou nunca ouviu o PeeWeeCast Você precisa escutar isso Porque ele é maravilhoso A gente fala muito mais do que aqui nos vídeos E inclusive existe um PeeWeeCast Que define quem é o maior vilão de horror de todos os tempos Será que é o Jason? Não? Só ouvindo para saber Várias sagas memoráveis no cinema Começam com o criador Tendo uma paixão pelo que faz, tá ligado? Ele quer criar um grande ícone de alguma coisa Um filme que ele ama E cara, isso que motiva ele A gente já viu isso no PeeWee várias vezes Só que no caso de Sexta-feira 13 Não é bem assim a história Porque o criador, o Sean S. Cunningham Ele não queria fazer um grande ícone do terror Para todo mundo se apaixonar e tal Na real mesmo ele só queria pagar os boletos Hoje é dia de pagar boleto Isso porque desde 1972 Quando ele produziu The Last House on the Left Ou Aniversário Macabro Filme dirigido pelo Wes Craven O cara acumulava vários fracassos de bilheteria Ele não conseguia fazer dinheiro Não consegue, né? E ele precisava disso Ou ele ia ser despejado da casa dele Ele não conseguia bancar o próprio aluguel Foi aí que em 1978 O Sean Cunningham assistiu Halloween Ele falou assim Não parece tão difícil de fazer Simples, não custa caro Eu acho que eu podia copiar Sem fazer igual Aquele famoso copia Mas faz diferente Lançado em 1980 Com direção do Sean S. Cunningham E o roteiro do Victor Miller Sexta-feira 13 Começa em 1958 Onde ele mostra um acampamento de verão Chamado Crystal Lake Lá é, funciona tipo aqueles Sabe aquelas lojas de brinquedo do shopping Que tu larga teu filho e vai fazer outras coisas? Era pra isso que serve Tu larga lá E pode deixar na mão dos monitores Que eles vão cuidar É cara, mas o problema é que Dois dos monitores de Crystal Lake Eles não estão interessados Em cuidar do filho de ninguém Eles querem é Gratinar o Canelone Agasalhar o Croquete Dar aquela assadinha na linguiça Que transa nessa porra? O problema é que Enquanto eles estão fazendo tudo isso Uma misteriosa presença Aparece na cabana onde eles estão E assassina os dois brutalmente Uma presença que não tem rosto E nem coração Mas que a gente chama de empata foda Caraca, sou empata foda 21 anos depois A jovem Enita Ele trabalha em Crystal Lake Até que ela conhece um velho No meio da rua E esse velho é aquele arquétipo De profeta louco Que fica falando que vai dar merda Que o mundo vai acabar Que tá com uma plaquinha Falando assim Venha pra igreja E daí cara, o que acontece? Ela acha O cara é louco Não vou dar bola pra ele Só que depois ela conhece O primo do Datena Que dá uma canona pra ela E ele fica só falando de tragédia E o tempo inteiro O cara fala de coisa ruim Ele diz assim Tô indo trabalhar em Crystal Lake E ele responde Olha, em 1957 Um garoto morreu afogado Em 1958 Dois monitores foram assassinados Depois disso Tivemos vários incêndios criminosos A água foi envenenada Enfim Esse lugar nunca mais abriu Porque ele é amaldiçoado Mas boa sorte Bom trabalho moça Aproveite O primo do Datena O primo do Datena Leva ela até um certo ponto Até que ela pega Uma nova carona E agora ela não escuta Sobre tragédia Ela vira tragédia Porque cara Depois que ela cai do carro Ela é assassinada Descanse em paz N O primo do Datena Vai levar a sua história Adiante para outros caroneiros Hoje uma jovem morreu Em Crystal Lake Os vagabundos Porque tava roubando De vagabundos Ô governador Ô governador Ô vamos mudar isso aí governador Vocês estão de brincadeira comigo E olha como Sexta-feira 13 Prepara o terreno Para o que vai acontecer Primeiro Eles jogam na gente O louco profeta Que é pra dar aquele clima Assim ó Esse lugar não é bom Depois tem o primo Aquele negócio de mal presságio Exatamente Depois vem o primo do Datena Que aí ele especifica Coisas que já aconteceram E por fim A gente tem a N Que é o arquétipo Do falso protagonista Aquele personagem que tá ali A gente acha que ele é Muito importante Que ele é o centro da trama Mas de repente ele morre E aí a gente fica Sem saber o que vai acontecer Entendeu? E daí eu vou te dizer Esse filme aqui já começa Com fortes referências A psicose A cena inicial É muito igual a Halloween Daquela morte em primeira pessoa E tal Mas esse lance de falso protagonista A trilha sonora também Tudo isso aqui Libra um pouco a psicose Até parece que o Sean Cunningham Falou assim Vou fazer um híbrido De psicose com Halloween E como a gente vai ver Esses filmes de sexta-feira 13 Eles são um grande apanhado De referências Ele foi muito inteligente Capital América Diz esse filme Eu entendi a referência Enquanto ela morre Seis monitores estão preparando A reabertura do Crystal Lake Eles são monitores E eles teriam que trabalhar Só que eles também são jovens E como é que o cara Vai negar a essência dele? Ele tem que beber E fazer sexo Tá ligado? E daí cara Um jovem vai até uma cabana E ele é assassinado Pelo empata foda O Kevin Bacon Leva sua namoradinha Pra essa mesma cabana Pra fazer o rala e rola E daí depois que eles terminam O rala e rola O Kevin Bacon É assassinado Com uma flecha no pescoço Por quem? O empata foda E o empata foda Mata mais uma pessoa Com uma machadada na cabeça E se tem uma coisa Que funciona em sexta-feira 13 É a maquiagem Do Tom Savini Esse cara é uma lenda Dos efeitos visuais E aqui ele conseguiu fazer algo Que diferenciava Sexta-feira 13 De Halloween Por exemplo Porque enquanto o Halloween Era o filme slasher Quase sem sangue Sexta-feira 13 Partia por uma outra vertente E fazia questão De jogar na nossa cara Machadada Flechada Sangue E que tanta violência Todas essas coisas Então ele começou A criar a identidade Dessa parada Não vou mentir Hoje em dia Ver a cena Tu ainda vai ver Um pescocinho De uma cor diferente Na pessoa Amarelado E tal Cara tu consegue notar Algumas inconsistências Na maquiagem Mas cara Tu tem que entender Que naquela época O pessoal estava acostumado Com Halloween Onde o Léo falou Não tinha sangue E aqui cara Tinha sangue pra caramba Carne cortando Então o pessoal Ficou muito assustado Sexta-feira 13 Sexta-feira 13 Ficou conhecido Como o filme Que levou O exploitation Essa parada Muito mais visceral E visual Para as grandes massas Porque até então Isso aí não chegava Na massa Entendeu Foi aqui que a parada Chegou Sem dizer que o filme Tinha uma levada De who done it Assim como eu tinha no psicólogo De não saber quem era o assassino Aqui também acontecia O pessoal exagerava Nas mortes Mostrava com tudo Mas o assassino Vai aparecer só lá No final do filme Mas o enredo do filme É muito simples Basicamente são as pessoas morrendo Os monitores morrem Um a um O patrãozinho deles O Steve Também aparece pra morrer E depois de passar O café Mais demorado Da história do cinema A nossa final girl Começa a ver Os seus amigos mortos E ela decide Ficar reclusa Numa cabana Vou me trancar aqui Pra ninguém me pegar E daí ela tem uma cena Que dura Sei lá quantas horas Ela trancando uma porta Ah é Tem a cena que ela Tranca a porta durante horas Também Ela gosta de fazer as coisas De uma forma demorada Ela vai no tempo dela É aí que depois De trancar tudo E achar que o pessoal Não tem mais comentário Naquela cabana Era surpreendida Porque um corpo É arremessado pela janela Toda borrada A Alice fica ali Dentro da cabana Com medo Não sabe o que vai acontecer E de repente Ela vê um carro chegando E ela pensa Meu Deus O patrãozinho chegou Ele vai me salvar Mas não Quem está nesse carro É Pamela Voorhees Que se diz Uma amiga do Steve Mas na verdade Ela até começa pagando De boazinha Mas logo a gente descobre Que Pamela É a mãe de Jason Voorhees Um garoto que morreu Afogado em Crystal Lake Em 1957 Porque os monitores Que deveriam estar cuidando Das crianças Estavam fazendo o que? Sexo Aí o moleque morreu Olha em si Eu não vou lembrar de tudo Como eu falei O filme é antigo Esse filme é de 1980 Eu nem era nascido E quando eu fui ver Pela primeira vez esse filme Eu acho que eu estava com Cara, nem sei com quantos anos Eu ainda era criança Mas eu sei que eu vi Quando eu era criança Esse filme Mano, foi um cagasse Que me deu do caramba Mas não é de tudo Que eu vou lembrar Porque são anos Que eu não sei como é Esse filme aqui mais Já tem anos Já Estou com 37 37, caramba 34 anos Então O bagulho é doido E reabri Então ela virou uma pessoa Contra Crystal Lake E contra o sexo Entre seres humanos De modo geral E é por isso Que ela é conhecida Como uma empata foda E ela caça todo mundo Que é jovem E quer fazer traquinagem Logo após isso Começa a perseguição final E mano Aí eu vou dizer uma coisa É uma coisa que envelheceu mal Porque a batalha De Pamela Rorges E a Final Girl Ali é complicado É uns movimentos Muito ruins E eles caem no chão E cara É muito depressão Sabe o que eu quero dizer É só uma coisa Depois tu pode falar o que tu quiser Mas eu fico impressionado Porque analisando o movimento Dessa mina aí Dessa senhora Pamela Rorges Tu não consegue comprar a ideia De que ela jogou um corpo Pela janela Tá ligado Não parece a mesma pessoa Que fez essas coisas Mas isso é impossível Sim É isso é verdade Mas o que mais me chama a atenção É que essa véia É muito sortuda Porque a Hélice Ela teve umas 52 chances De matar a véia Tem com a panela Tem com uma arma Tem com tudo Entendeu E ela não mata a véia Tem que matar uma porra dessa Quer dizer Não mata Até que elas vão parar Na beira do lago E aí a Hélice Pega um facão E decepa A Pamela Rorges Com um golpe só Uau Manteiga É espada do negão É que vale a imensão A música tema do filme Do Harry Manfredini Você já deve ter ouvido ela Milhões de vezes Que é esse Mas não é É Kill Kill Mama Entendeu Sabe por que é isso Porque é o que ela escuta Na cabeça dela Porque o filho dela morreu Então é como se Essa parte da música Fosse tocada na cabeça Da Pamela Rorges Onde que o Jason Manda ela matar as pessoas É Ela tem uma dupla personalidade No filme Então assim como acontece Em Psicose A Pamela em momentos Conversa com ela mesma Assumindo a personalidade Do Jason E aí por isso A música faz todo sentido Ela não é uma música Tão legal Quanto o tema de Halloween Por exemplo Mas essa sacada Do Kill 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 Mam Mam Ele funciona muito bem Cara É muito bom É genial O miserável É um gênio Exausta O gênio é miserável Vai até o meio Do riozinho Que ela fica lá Tentando se proteger Das coisas E amanhece E ela vê a polícia Lá na Bordinhola E ela fala Aleluia Veio a salvação Só que cara Do nada Veio o Jason Criança Deformado E puxa ela pra água Ah eu acho que eu lembro Dessa cena Mano Nossa cara Dá até arrepio Coisa horrorosa A Alice acorda no hospital E os policiais falam pra ela Não tinha garoto nenhum Naquele lago mulher E aí ela começa a pensar O que? Que obviamente Existia um garoto Naquele lago E que ele deve estar lá Até agora Sexta-feira a três Foi um sucesso absurdo De bilheteria Porque ele custou Um pastel E um guaraná E o que ele gerou É uma grana muito grande E a gente quer considerar Ele o melhor da franquia Mesmo não sendo Um grande filme Porque os caras falam Tá Ele é o melhor da franquia Mas ele também Não é nada genial Não significa que ele seja Uma obra-prima Mas olha só Os caras reconheceram Por exemplo A atuação da Betsy Palmer Que faz a Pamela Voorhis Que tem um momento ali Da dupla personalidade Que é muito legal Muito bom Quando ela faz aquele movimento Nossa Ah não Ela lutando É sensacional Não sei como não Escalaram pra fazer John Wick depois Mas principalmente O que a crítica Pagou pau Pra esse Cara na moral Eu tô doido pra ver Eu acho que ele deve ter Feito algum vídeo Do John Wick Eu tô doido pra ver O que eles falam Em relação ao John Wick Que eles falam muito Zoando esse filme Eu quero saber muito Espero que um dia Vocês escolham isso Eu tô doido pra ver esse O filme Foi a maquiagem De Tom Savini Os caras falaram Que o Savini Salvou esse filme E olha só A cena mais icônica De Sexta-feira 13 Não tava no roteiro Foi o Savini Que falou Não O Jason vai surgir do barco Vai agarrar ela E puxar pra baixo E essa cena É maravilhosa Essa cena é muito foda Porque é um jump scare Que tu não espera E tu leva um susto Porque tá ali O clima de boinha Você tem que Ah Oi filho da puta Velho É muito legal Ele tirou isso Depois de ter assistido Carrie a Estranha Que termina também Com um sustinho Assim E essa cena Foi essencial Pra continuação Dessa saga Após o sucesso De Sexta-feira 13 O pessoal pensou assim Vamos fazer uma antologia Juntando vários contos De Sexta-feira 13 Tá ligado Com outros personagens Assim como fizeram Com Halloween Olha só Até nisso Que os caras queriam copiar Ah é verdade Ah mas foi anos depois Foi anos depois Mas mesmo assim A mesma ideia Os caras pensam tudo junto Porra Porra É paia né mano Só que essa cena final Do Jason foi tão marcante Mas tão marcante Que o pessoal falou assim Vamos pegar essa ideia aqui E vamos continuar Porque eu acho que vai dar bom hein Bum Parte 2 Lançado em 1981 Dessa vez com direção De Steve Miner E Ron Curse Sexta-feira 13 Parte 2 Começa dois meses Após o filme anterior Aqui a Alice Tá meio traumatizada Tá tentando retomar a vida dela Quando em uma bela noite Ela vai pegar a pizza do dia anterior Pra fazer o seu cafezinho da manhã E quando ela abre a geladeira Encontra a cabeça de Pamela Borges ali dentro E aí a gente pensa Ah mas deve ser só um sonho Não é meu amigo Porque um misterioso meliante A pega por trás E assassina a Alice ali Na tempora mano Caraca Não sei se foi na tempora Ou se foi aqui Nossa É impressionante É impressionante O grau de maldade Que vocês tem Cinco anos depois O Paul Roach Vai abrir um centro de treinamento Para monitores Pertinho ali Do Crystal Lake Não é exatamente no Crystal Lake Mas é do ladinho E cara Crystal Lake Virou uma lenda ainda maior Porque todo mundo fala Das mortes que aconteceram lá O pessoal ainda fala Que tem alguém matando a galera Pela floresta Entendeu Virou tipo Um mito da parada Eles dizem que o Jason Na verdade nunca morreu Que ele segue vivendo ali Pelas redondezas né Pegadinha no balão A partir daí O enredo é o mesmo De quase todos os filmes Jovens vão para um acampamento Jovens começam a morrer Outra vez Mas antes das matanças Um policial avista um homem Correndo com um saco na cabeça Um saco de papel Não um saco na cabeça Trotal É um saco de papel E se eu pegar o saco de papel E na verdade que é de pano Que o Laura confundiu E desenhar um pau nele Vai virar um saco de saco Meu Deus Ele persegue esse cidadão Até o meio do mato E encontra uma cabana Que talvez seja a casa do Jason É Uma cabana no meio do nada O pessoal fala Que tem um cara matando gente Por aí na floresta E ele tem que viver em algum lugar Será que é a cabana dele? Ei Mas vamos ao que interessa As mortes Não O cara toma uma porrada Na cabeça E ao invés dele já cair Tipo apagado Não ele ainda faz um Que atuação O primeiro cidadão que morre Ele tá avistando uma garota nadar pelada E aí é óbvio que o assassino O empato é foda Ele chega e pensa assim Mas se ele tá assistindo a garota nadar pelada Depois ele vai querer fazer coisinha Então melhor já matar agora Hoje nós vamos mostrar como aparar a sua barca O cara peraí Ele cortou com o lado oposto da faca Ao invés de cortar com a parte que corta A não ser que seja uma faca de dois gumes Mas enfim E tem uma pessoa nadando pelada O que ele pensa? Tá pelada né O que as pessoas fazem pelada? Transam Vão matar também Ou tomar banho né No mínimo Pra poder lavar as coisas né Óbvio velho Aí tem um outro Skywalker genérico Sua namorada transando Ele pensa assim Esses aqui de fato tão transando Então já vão matar logo né Pra evitar qualquer outra transa Mas ele chegou atrasado né Ele deixou ali o passarinho molhar o bico Verdade hein Ele tem que É o Rubinho né A mãe dele era rápida Ele só o Rubinho Pelo menos o casal morreu feliz Entendeu? Morreu muito, muito feliz Ai Ou não Olha só Enquanto toda essa galera morria O patrãozinho Paul E a namorada dele a Jimmy Eles estavam no bar Tomando umas birita Entendeu? Sim E aí cara Quando eles retornam Tá todo mundo morto Todos os monitores Ah e um detalhe importante Teve um cara que tava com eles Que ficou lá no bar bebendo Ou seja Ele sobreviveu Ele ficou lá bebendo Entendeu? Deus Deu esse aval pra ele Fica aí bebendo Que tu vai ficar vivo Pera aí Essa é uma mensagem de Deus Que se beber Tu se livra de algumas coisas? Talvez E ele ainda já tava De cima da garçonete Que correspondeu Olha só Bobear se deu bem Transou E um patafoda Não tava lá em Crystal Lake Caralho velho Enganou o patafoda Juro fui enganado Inclusive esse cara aí É o Linguine Que aparece lá no Aquele Ratatouille Ah é verdade É bem parecido mesmo Coincidência? Acho que não Quando o Paul e a Jimmy Voltam pro acampamento O cara começa a perseguição final E o Paul logo Já é botado pra dormir E na verdade Até que ele morreu Tá ligado? Depois ele já aparece Mas Já começou a merda Quando é cachorro é carro Quando é carro é cachorro Essa merda tá braba Ainda não meu amigo E daí começa a perseguição De Jason Contra a Jeannie E aqui tem todos os clichês Que você pode imaginar A protagonista vai correr E cai O carro vai ligar Não liga Ela tem chance de matar o cara E não mata Inclusive com uma motosserra Ela pega a motosserra O Jason faz assim E ela Ah não foda-se Tchau Ah não foda-se Tchau Cara Não dá pra entender esse pessoal A oportunidade de se salvar Tá ali E deixa passar Vamos continuar essa perseguição Mais um pouco Você é mais burro ainda Do que parece E só um detalhe Aqui o Jason aparece grande Parrudo Forte E o pessoal se pergunta Como é que ele tá grande assim Se sei lá Cinco anos antes Ele apareceu criança Lá na visão da menina Primeiro que aquilo era uma visão Tá ligado? Então não dá pra levar Em conta se aquilo era real ou não Porque tu não tem como saber De acordo com o Tom Savini Que foi quem concebeu Aquilo ali era um sonho Mas eu acho que a interpretação Fica pra gente assim Então cara Que que é a nossa interpretação Aqui do PeeWee Que na verdade O menino quando se afogou lá Ele de fato não morreu Tá ligado? Então ele ficou vivendo Todo esse tempo aí Como um indigente Pra lá floresta Sobrevivendo fudido E a mãe dele Sabia da existência ou não E daí ela criou talvez um trauma Por causa que ele quase morreu e tal E por isso que ela ficou Zureta da cabeça Entendeu? Eu tô louco É muito legal Porque ela deixa aberto As interpretações assim Porque se o Jason tá vivo Por que ele não procurou a mãe dele? Ou será que ele procurou E a gente não sabe? Não sei Aí fica a seu critério Definir a interpretação Que você quiser Tudo bem A perseguição leva a Jeannie Até a cabana No meio da mata A cabana do Jason E sabendo o passado do garoto Entendendo que ele viu A própria mãe ser decapitada Ali na beira do lago Talvez Ela compreende que ele tem um trauma E ela se aproveita disso Ela pega o suéter Que era utilizado Pela Pamela Voorhis Veste aquilo ali E ela começa a se passar Por Pamela Voorhis Pra entender Pra conseguir conversar com o Jason E ela consegue enganar ele Ele fala assim Vem pra mim filhinho E ela ainda fala coisas mais belas Ainda pra ele Sabia? Tipo Nossa como você é bonitinho Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Meca o sininho E tudo isso funciona perfeitamente Até que a Jeannie se move E o Jason vê a cabeça da mãe dele Num altar E aí ele pensa assim Pô Eu sou burro Mas não tanto né Não é minha mãe E aí ele ataca a Jeannie E nesse momento Aparece o Po Que na verdade Não tinha morrido coisa nenhuma E começa uma batalha Contra o Jason E eles estão lá se batendo Uma loucuragem e tal A Jeannie fala assim Tá na hora de aproveitar esse momento Pega o machadão E dando medo O ombro dele Já tá na cabeça né Pra matar logo né É Mas eles acreditam Que o Jason morreu Com um golpe ali No ombro Pertinho do pescoço E tal Mas é óbvio que não né Quando eles chegam na cabana E pensam em estar seguros Jason entra pela janela Sem máscara E agarra a Jeannie Só que assim como no filme anterior Isso aqui era só uma visão Meu amigo A menina só viu Essa parada na cabeça dela Ela tá muito louca Ainda muito confusa E essa porra não aconteceu não Ela acorda sendo levada Para um hospital E descobre que Tanto o Jason Quanto o Po Estão desaparecidos Sexta-feira 13 Parte 2 Teve um faturamento Três vezes menor Que o primeiro filme Mas mesmo assim Fez muita grana Só que nas críticas Ele foi massacrado Porque o pessoal falou assim Mais um slasher Que copia os outros slasher E o pior Copia a si mesmo É porque esse filme aqui Ele é muito parecido Com o primeiro Entendeu Tem algumas diferenças aqui Mas geralmente Elas são negativas Por exemplo A maquiagem Boa parte da equipe de produção Não é a mesma Do primeiro filme Então a maquiagem Não é mais do Tom Savini Ela cumpre seu papel Ela funciona bem Mas o pessoal também Criticou alguns momentos Criticou o Jason Ter ficado peludo Essas coisas todas O pessoal não curtiu muito Entendeu Mas apesar desse filme aqui Ser uma continuação medíocre Ele estabeleceu o Jason Como o antagonista da série E por isso é muito importante E vou dizer uma coisa tá Eu sei que ele é bem pior Que o primeiro Porque o primeiro De fato é um filme muito melhor Só que se é pra escolher um pra ver Eu vou no dois Com toda a certeza do mundo Eu acho muito mais divertido É que Jason Sexta-feira 13 Não é pra ser genial É pra ser legal E esse segundo filme é legal Outra coisa Esse filme aqui tem umas paradas Meio inventivas Tem uns cortes inteligentes Inventivas Tem uns cortes inteligentes Tem uma hora que a menina Tá lá no meio do rio E daí corta pra um veado Tá ligado Como se ela fosse uma caça Sacou? Tem uma hora que tem um cachorrinho Que tá correndo um negócio E corta pra um hot dog Como se ele tivesse morrido Entendeu? Isso é genial Eu acho legal Pô Bom filme de merda desse aqui Pô Isso é de veras interessante Olha só, cara A gente falou que não fez Um grande sucesso Mas mesmo assim Sexta-feira 13 Parte 2 Fez grana O pessoal da Paramount Falou assim Mano Esse filme tem um potencial Visual muito grande Porque a cena é muito marcante As mortes e tal Vamos fazer esse terceiro filme Já que é terceiro Em 3D Caraca, cara É sempre bom Quando um filme O principal argumento de venda dele É ser 13 Lançado em 1982 Novamente dirigido por Steve Miner Dessa vez roteirizado Por três João Ninguém Que ninguém conhece Esses caras aí Sexta-feira 13 Parte 3 Deveria continuar a história da Jeannie Deveria ter ela Em um sanatório Tentando provar para as pessoas Que o Jason Estava perseguindo ela lá dentro E era real Não era maluquice dela Entendeu O problema é que Mais uma vez As partes não chegaram A um acordo salarial Então o filme já começa Dispensando a Jeannie Ela aparece no programa Do Datena Dizendo Oh, tá show Saiu lá O Paul é completamente esquecido E o Jason Escapa do local Ferido E vai até uma loja De conveniências Onde mata um casal Ele mata para desestressar E obviamente Como é que você Alivia Do estresse A história é centrada em Chris Higgins Uma moça que tinha uma casa Em Crystal Lake Olha só Ninguém falou que tinha casa lá Mas agora tem Ela morava lá um tempão atrás Agora ela retornou para lá Porque tinha um namoradinho dela também Que ela queria rever E não só isso Como ela também queria levar Os amigos dela para curtir E é por isso que ela convida 232 amigos Para ir até Crystal Lake Para curtir Um final de semana É, na verdade Ela não está indo lá para curtir Ela está indo lá para superar um trauma Porque dois anos atrás Enquanto ela ainda morava lá Ela foi atacada por um homem deformado E desde então Ela não conseguiu mais retornar Então agora ela volta E entre todos esses amigos Boca abertas Que ela leva Um deles merece destaque Que é o Gordinho Travesso Aquele personagem Que ele é o Sérgio Malano Da turma Ele fica pregando peça Ele existe no filme Só para poder dar susto Enquanto as mortes não começam Entendeu? Cara, tem uns 32 fake jumpscares nesse filme Toda hora E esse Gordinho é muito chato E além de chato Ele é Merdeiro Porque uma hora Não, cara Esse filme ele ainda tenta meter Uma história de superação De que ele é feio Ninguém gosta dele Que ele vai mudar Mas cara Não Apenas não Não, não, não O Gordinho Merdeiro Sai com a amiga Com a Adjuvante 17 Para comprar umas coisas Arranja treta com os motoqueiros E agora os motoqueiros Vão tacar fogo No galpão dos rins Já tinha 240 personagens na casa Agora apareceu mais uns 200 É foda, né? Eu estou no limite, né? O Jason ficou puto Com essa inserção de personagem Que não precisava O que ele fez? Foi lá e matou todos Exceto um Que ainda vai aparecer no final Sem motivo nenhum E detalhe Tudo isso é feito em 3D Então a gente tem que ver mortes E cenas desnecessárias Com o personagem botando um bastão na tela Ou botando um pau de varal na tela E cara Reza a lenda Que esse filme aqui Foi muito difícil de gravar Porque esse negócio de 3D Naquela época era bem complicado Então tinha um cara assistente Só para ver se estava certo Se eles estavam botando a parada No meio da tela Como precisava ser colocado Então os atores não aguentavam mais Porque a gente repetiu a mesma cena De botar a Xica lá na tela 200 vezes E aí a atuação deles ficou muito pior E só por isso Ninguém foi indicado a um Oscar Aqui nesse filme, né? Porque se eles tivessem dado tudo de si Eu não tenho dúvida Que tinha saído pelo menos Uma atriz com adjuvante aqui Mas a gente não ganhou Oscar Nem Globo de Ouro Mas a gente ganhou uma cena top Do um ioiô indo na cara A noite uma garota sai sozinha Vai até um deck Para tocar um Legião Urbana Até que o gordinho Que estava lá com ela Que era para ser o par romântico dela Só que não rolou Falou assim Já que ela não quer me beijar Vou azucrinar E ele vai embaixo da água Bota uma máscara de rock Pega um arpãozinho E provoca ela Cara, essa coisa não faz sentido nenhum Porque o gordinho travesso Ele já era chato Mas aqui Ele armou uma brincadeira Em que ele está submerso na água E puxa a garota pelo pé Mas que tipo de brincadeira elaborada é essa? Quanto tempo ele estava ali embaixo? Sei lá Só sei que essa brincadeira Deixou o Jason muito puto E cara Ele queria empatar foda Mas como não estava Não tinha foda acontecendo O que ele fez? Matou o gordinho travesso E de quebra Ainda descolou A máscara que ele vai levar Para o resto da franquia Olha só como o gordinho Foi importante A gente fica falando mal do gordinho aqui Que ele é um personagem inútil Mas cara Se não fosse ele Cadê a máscara do rock? Depois disso É só matança O Jason mata a gente Dando um tiro Com um arpão no olho Das pessoas O Jason também divide Um cara ao meio Que fica plantando o bananeiro O tempo inteiro É insuportável Ah graças a Deus Ele matou esse personagem Sabe por que ele matou né? Por que? O cara estava trunzando Numa rede! Ah não Aí não Aí ele estrapolou Ele mata esse danado! Na sequência O Jason mata Um a um De todos esses jovens Tudo é feito Com muito 3D Tem até um Que ele espreme a cabeça E o olhinho salta assim Incrível Efeitos especiais Top! Depois que esses boi De piranha morrem Tudo cara Começa a perseguição final E a Chris Passa por maus bocados Entra no celeiro Aparece aquele motoqueiro inútil Que tinha sobrevido Só pra morrer de novo Não! Cara O que o cara faz mano? O cara Acaba de perder o braço Ele Nossa cara Meu Deus E daí cara Tem uma cena muito louca Que ela consegue fazer O bicho ser enforcado E olha só cara Que loucura Ela tira a máscara dele E aí a gente vê um design Bem doido É que o Jason No filme anterior Ele tava peludão Tava com aquele jeito lá De canibal caipira Entendeu? Mas aqui Ele tá todo carequinha Tá todo lisinho Tá diferente a cara dele E é engraçado Porque esse foi feito Pelo menos o diretor né E foi momentos depois Na história do filme Tipo dois pro três Como é que ele mudou O design assim? Provavelmente ele passou Na lojinha de conveniências Ah Comprou um giletinho Gilete E ó Passou na cara Como aparar a sua barba E depois de enforcar o bicho Ele volta ainda cara E ela fala Só pode ser uma sacanagem Esse bicho não morre nunca Até que ela pega E mete um machado Na cabeça dele E daí mano Acho que o bicho morreu mesmo né Ela pega Se levanta Entra no barquinho dela E vai lá pro vizinho Nossa Parece que eu já vi isso Foi procurar segurança No meio do lago? É Acho que Não 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 deve ter acontecido não Mas está lá O dia amanhece A musiquinha toca Os pássaros cantam Só que daí ela pega E olha pro celeiro E ela vê o James no vivo Naquele celeiro E ela fala Meu Deus O que tá acontecendo Será que ele tá vindo me matar? E cara Do nada Do lago Vem a Pamela Torres Velha E puxa ela pra água De novo Mas é que antes era o Jason Ah tá É só que era só um sonho De novo Pô O Jason tá parecendo O Freddy Krueger Toda hora no sonho Ah de novo Os caras copiam tudo A mesma coisa de sempre E o filme termina Com o Jason caído no celeiro Só esperando o próximo filme Pra voltar Ou o próximo vídeo do PeeWee também né Sexta-feira 13 Parte 3 Cara Olha só A estratégia de fazer o filme 13 Deu certo Porque ele gerou mais dinheiro Que o filme anterior Só que nas críticas Você já deve saber O que aconteceu né O pessoal criticou pra caramba Porque se o segundo filme Já era uma cópia do primeiro Esse aqui É uma cópia do primeiro Com o segundo É um louco É ele faz uma mistureba Ele faz um bem bom E dá um filme Que com certeza É muito pior Do que os outros dois Mas ainda assim Ele é lembrado Por algumas coisas né Especialmente por ser o filme Que deu o visual Icônico do Jason Né cara A máscara A roupa dele Ele separou Do tudo isso aqui Apareceu nesse filme E é muito bizarro Porque todas as grandes Sagas de terror Elas sempre estão Ancoradas no visual Do seu maior antagonista É assim com o Hellraiser E o Pinhead Brinquedo assassino E Chuck É assim com todas Essas grandes franquias Halloween mesmo Mas Jason Voorhe Só foi ganhar Sua aparência definitiva No terceiro filme E que aparência foda né cara Parabéns Os caras conseguiram fazer Uma parada muito simples Mas que funciona bem pra caramba Só que velho Você vai ver esse personagem Virando coisas muito mais absurdas No próximo vídeo dessa saga Bom gente é isso Eu espero que vocês tenham curtido Independente aí do que aconteceu Tá mais uma vez Eu peço desculpa a vocês Realmente aqui Eu tô com uma situação Que eu não estou podendo Gastar ainda com Material Como eu gostaria Eu queria comprar Um outro microfone direcional Pra não precisar Nem depender mais De microfone de lapela Esse daqui Eu só ia usar mesmo Quando eu visse Que tava tranquilo Também até pra poder Fazer um podcast Ou fazer esses vídeos Que eu faço também De opinião Que esse daqui é bem melhor Peço desculpa pra vocês Por favor Tá bom Mas eu tô fazendo o meu melhor Pra trazer um bom conteúdo Pra vocês E divertir o seu dia Tá bom Então é isso Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos do Negão Até a próxima E valeu Eu não sei como é que tem gente Que gosta desse canal Da lixar galera Até parece que eu gosto Deixar em Melissa Oi Bom Já que você gosta De falar merda Então Né Não, 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 não Não, não, não Não, não Aleixandri Mánriã Aaaaaah